Pessoal, a ADA travou na base da nuvem aqui no diário, provavelmente a gente está numa sub-onda 2 dentro dessa sequência de hélio-te impulsiva, isso aqui é uma onda 2, a onda 3 então se vai guardar uma proporcionalidade dimensional com a onda 1, vai bater em 0.28, que seria a base de toda essa congestão aqui, o centro nervoso dessa congestão ali de junho de 23 e o suporte dessa congestão desenhada entre agosto e o início da segunda quinzena de agosto desse ano, é bem provável que 0.28 seja o target da nossa suposta onda 3, para formar um pullback e depois romper a nuvem e buscar algo em torno de 0.30, que é a extensão dessa sequência de topos descendentes que formam a grande cunha, na projeção a nebulosidade avermelhada está perdendo bastante espessura e com certa rapidez, já já isso aqui deve virar uma bela nuvem esverdeada, daqui a pouco eu volto com XRP, XMR, Moneiro, Polkadot, Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.